Luizão, boa noite professor investidores, Luizão sempre super educado, Cassiano, cotação da UPA4, UPA Gatas, ainda caindo para a faixa de R$17,00, você acredita que ainda seja apenas questão de lucro ter diminuído a mais fatores? Eu acho que é desespero generalizado do pessoal, não acho que faz qualquer sentido a queda inicial, essa agora mais ainda, eu estou aqui mordendo que meu caixa está apertado, se o caixa não tivesse apertado, hoje eu teria dado uma raquetada para dentro, eu acompanhei aquele momento, eu estava olhando para o home broker na hora que aquele momento que deu o leilão negativo que bateu em R$17,05, aquilo ali é, assim, minha cabeça estava e eu não tenho o que fazer, não tem caixa suficiente para fazer um movimento de verdade, então assim, ficar mexendo migalha é desgaste gratuito, mas assim, não acho que faz qualquer sentido, a análise está no canal justamente falando daquilo, você vê um resultado, é um delta pressionado, mas é isso, um delta pressionado, a operação acabou de fazer uma compra considerável lá fora, é uma startup lá fora, vai sugar uma grana, isso foi comentado na primeira análise que a gente fez, é esperado que aquilo ali sugue um dinheiro, é uma iniciativa nova, eu abri um carrinho de cachorro quente, você não espera começar a lucrar no topo na hora, não, você tem todo um custo do investimento no carrinho de cachorro quente, você tem todo o custo inicial do capital de giro, salsicha, pão, molhos sortidos, eu não sei se vocês são paulistas ou não, mas para quem é paulista, purê de batata e por aí vai, que, meu amigo, aquilo ali é um custo inicial que você vai com o tempo diluindo e pagando aquilo ali, mas você não espera ter o carrinho pago no primeiro mês, certo? Quando você pega qualquer revista de franquia, você vê lá, investimento recuperado em 12 meses, 16 meses, não sei o quê, por quê? Porque não é, o esperado é você empata um dinheiro considerável e aí você vai ver o negócio começar a retornar aquilo daqui a um tempo, a mesma coisa funciona ali. A Roths é uma operação de pequeno porte ainda, que tem ali a chance de se aproveitar de toda uma plataforma global que a Pagatas tem para justamente expandir. E aí você tem efeitos de curtíssimo prazo, de curtíssimo prazo, desculpa, você tem efeitos exógenos desse momento, como, por exemplo, pressão inflacionária, mas é natural que vai afetar resultado, certo? Mas assim, aí começa-se a inventar um monte de questão em cima daquilo e confabular. A galera pega um negócio que é real, a operação está um delta pressionado, e aí começa a confabular em cima daquilo. A operação está um delta confabulada, um delta pressionado, ah, por que ninguém compra pra Havaiana? Ah, por que o mundo lá fora não sei o que é? Por que ninguém usa Havaiana no exterior? Balela, balela, tá? Então assim, acho que o movimento de expansão ali da linha de produtos com a Roths é muito positivo, na hora que a gente vê aquilo ali como o pacote Havaiana sendo vendido em geral, eu, por exemplo, sou um pouco consumível lentamente, tá? Você tem ali sapatênis, mocacinho, uma coisa mais clean, mais simples, mais leve, casado com o mesmo modo ali da Havaianas, que é leve, eu adoro, tá? Tenho várias, então assim, você não, você cria um corpo de marca ali com vários produtos para várias etapas que você pode ter uma coisa mais ampla. Havaiana você não consegue usar a qualquer momento, agora Havaiana você não consegue, quando você não usa mesmo você usa mocacinho, quando não é mocacinho é um sapatênis, e aí você começa a ter o acompanhamento da pessoa em todos os momentos sociais da vida dela. Então, eu vejo como muito positivo, leva um tempo para expandir aquele mercado, leva um tempo, você não compra uma operação daquela, estoura a produção no máximo e joga para todo lugar, você faz devagar o processo. E esse processo, a gente não viu em poucos lugares o mercado tem dificuldade de lidar, certo? Ocean Pack, processo de investimento agressivo, a operação vem num derretimento do ativo violento, semana passada numa raquetada só que subiu 30%, por quê? Porque começaram a ver que o negócio não é bem por aí, certo? Mas assim, o mercado tende a não conseguir ver além dos 10 centímetros na frente. Então, estou pensando no futuro? Não está, não está pensando no futuro nenhum. Então assim, eu só estou me doendo aqui porque eu não tenho os R$17 para dar no negócio. A primeira coisa que eu quero, a última coisa, o que eu quero neste momento é justamente ter uma liberada de capital para poder injetar, dobrar, triplicar a posição ali, certo? Não faz sentido nenhum na minha cabeça nesse preço. Mas novamente, assim, a análise está lá. A análise do... Se você pega e assiste a análise do pré-compra com a análise que eu fiz agora no terceiro trimestre, você vê o filmezinho desenhado. Aquilo ali, para mim, dá segurança total de que aquele negócio está muito descasado da realidade. Mas aí é uma questão de dar uma olhada no que você vê daquilo. Eu, assim que tiver caixa, vou jogar em cima. Assim que tiver caixa, certo? É só que está bem apertado nesse momento. Mas assim, não vejo nenhum outro fator. Outra coisa é essa. Se tivesse mais fatores, a gente estaria vendo, certo? Não tem nada que... É bem claro ali o que está acontecendo. É alguma pressão momentânea e o investimento que eles fizeram na intenção justamente de poder expandir linha de produtos e, ao mesmo tempo, comprar algo por um preço consideradamente descontado. Se eu pensar daqui a pouco ele... Aquela operação se aproveitando da... Da rede de distribuição e conhecimento de varejo internacional que a Apagatas tem. Então, eu estou zero preocupado.